Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Tiago. Namastê! Namastê! Responde! Chegamos a mais uma edição de Namastê Responde para a sua felicidade e para a nossa felicidade. Transmitido diretamente para o Facebook e aos poucos sendo publicado no YouTube. Bom, então vamos começar a nossa sessão do Namastê Responde de hoje com as primeiras perguntas enviadas para o e-mail cursosayurveda.gmail.com Essas nossas transmissões são feitas todas as quintas-feiras, sempre que a internet coopera. E assim que eu achar a primeira pergunta, a gente começa com o dia de hoje. Bom, então vamos lá. Pergunta de hoje sobre oleação. Como é que é a questão da necessidade de esquentar o óleo ou não no dia a dia quando a gente vai fazer oleação? Então muitas pessoas perguntam assim, mas precisa esquentar o óleo mesmo? No verão precisa esquentar? etc. e tal. Então a ideia do ayurveda é a seguinte, junto dessa pergunta da Olga, se oleação pode ser feita de noite, qual é o problema de ser feita de noite? Bom, então a oleação no ayurveda deve ser feita de uma forma que a gente consiga garantir a digestão do óleo. No ayurveda, óleo não é creme. Óleo precisa ser digerido. O que significa que a gente tem que fazer a oleação com óleo morno, principalmente para o óleo estar numa solubilidade, para o óleo estar numa textura mais fácil de atravessar a pele. A gente quando está fazendo com óleo menos quente, e aí eu não estou dizendo frio, mas menos quente, a solubilidade do óleo está menor. E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de fazer com que o óleo passe por várias camadas da pele. Mas assim, o óleo não precisa estar muito quente. O óleo tem que estar morno. E quando está frio, o clima externo, aí é importante ele estar bem aquecido. Eu particularmente gosto de aquecer e ir fervendo na água num frasco de vidro, em banho-maria, e levar para o banheiro uma canequinha, e tirar o vidro e enrolar num pano para passar. Por que que isso é diferente de esquentar o óleo na palma da mão? Bom, esquentar o óleo na palma da mão vai cansar bastante o teu braço para a quantidade de óleo que a gente vai passar no corpo como um todo. No Ayurveda, a gente usa algo em torno de 30 a 100 ml de óleo por oleação. Então assim, mesmo sendo 30 ml, você aquece 30 ml na mão, a cada mão usada que você vai dar, você vai botar, sei lá, uns 3, 5 ml. Oi, Olga, estou aí a tua resposta. Então, ficar aquecendo essa quantidade toda de óleo na mão vai cansar teu braço, porque você não vai conseguir aquecer ela toda. Então, é mais fácil e mais inteligente, em certo sentido, aquecer ele em banho-maria, a não ser que não tenha jeito, por exemplo. Meu vídeo de oleação de avião, no avião não dá. Aí você tem que aquecer na tua mão, vai lá no banheiro do avião, aquece bem o óleo na mão, passa no solo do pé, faz algumas coisas assim, pelo menos de emergência. Mas no geral é melhor aquecer o óleo, para que ele possa ser mais bem absorvido pela pele. E sobre essa questão do, como é o tema da oleação de noite no Ayurveda. Então, vamos voltar no tempo um pouco e ver como é que as pessoas antes atendiam, aqueciam o óleo no Ayurveda. Provavelmente tinha fogo, no sentido de fazer uma fogueira, provavelmente tinha a necessidade de ter um aquecimento no ambiente com algum tipo de lareira. Provavelmente não tinha muita água quente, fácil, a não ser para os reis. Então a ideia, basicamente, era que fazer a oleação durante o dia, garantir que a pessoa tivesse metabolismo suficiente para metabolizar o óleo, enquanto os sistemas fisiológicos, assim como a gente tem mais fome no Ayurveda por comida durante o dia, a gente tem mais fome metabólica na pele durante o dia, porque a nossa pele, de alguma forma, se alimenta de sol também. E sol tem dia, não de noite. Então, nesse sentido, a gente precisa ter mais metabolismo para metabolizar o óleo de noite, que no Ayurveda clássico se diz que, tal qual uma flor de noite se fecha, os nossos girotas, os nossos sistemas fisiológicos de noite perdem capacidade metabólica. Então é muito importante a gente ver se de noite a gente não tem um certo mal-estar, uma certa aleseira, um certo bode, quando faz a oleação de noite. Eu, particularmente, muitas vezes faço de noite. Isso não dá tanto problema. Mas é porque o metabolismo pitão dá conta. Então, o horário mais perfeito para fazer a oleação no Ayurveda é de manhã, no início da manhã ou no final da tarde, porque são horários onde o vata está mais disponível. Bom, isso significa que é proibido fazer a oleação de noite? Não. Só não é estritamente recomendável. E a questão de óleo essencial, no sentido de fazer com que esse óleo fique mais fácil de digerir, por exemplo, óleo essencial de laranja, bergamota, essas coisas, tendem a ajudar que esse óleo fique mais penetrante. Mas é muito importante, isso eu já falei naqueles vídeos de auto-oleação e explicações mais aprofundadas sobre auto-oleação, que está na lista de acompanhamento terapêutico 1 e 2. A gente, depois do Ayurveda, depois da oleação, a gente faz sudação. Então, oleação é snehana, sudação é suedana. Essas duas palavras vêm sempre juntos no Ayurveda, snehana e suedana. Então, no Ayurveda não é só oleação, é oleação-sudação. Então, a gente precisa sempre pensar isso dessa forma. Faz oleação, garante que o nosso corpo consegue metabolizar isso através de algum tipo de sudação. Pode ser pegar sol, pode ser relativamente entrar naquelas saunas ayurvédicas que a cabeça fica para cima. Se for entrar numa sauna convencional, põe uma toalha molhada na cabeça enrolada. Pode ser entrar num banho quente, que é o que eu normalmente faço e que eu normalmente vejo que é fácil de aplicar no dia a dia. Tá bom, Olga? Então, essa é a primeira parte das suas perguntas. Namastê aí, Felipe. Então, vamos lá. A segunda pergunta é, por que maconha agrava a pita? Sempre achei que quando fumo, fico com o meu vata agravado. Bom, então, maconha agrava a vata, com certeza. Mas a maconha, em um certo sentido, ela tende a aumentar o atributo de fedido no nosso sistema. Bom, então vamos com calma. É uma pessoa que fica fumando durante muito tempo e muito recorrentemente, acaba ficando, no geral, mais reclamona diante da vida. Porque isso vai aumentando tamas no nosso sistema. Isso vai fazendo com que a gente fique mais entorpecido mentalmente. Isso vai fazendo com que o pita fique agravado pelo atributo de fedido. Ah, mas eu gosto do cheiro da maconha, eu acho aquilo super perfumado, etc e tal. Ok, mas pega um cinzeiro de maconha e depois de um, dois dias cheira aquilo ali e você vai ver que aquilo dali acaba ficando com uma inhaca. Que, em um certo grau, acaba por deixar esse atributo do pita, que é meio que de cheiro de peixe, etc e tal, etc, muito agravado. Então, o primeiro efeito da maconha é aumentar o atributo de seco e de leve no sistema da pessoa. O que pode relaxar ela. Mas a maconha, muitas vezes, também pode... Porque a maconha é uma entidade muito múltipla nos seus atributos. Ela também pode ter o efeito de aterrar a pessoa e deixar ela lesada. Muitas coisas no Ayurveda têm uma multiplicidade de gunas, de qualidades, que dependendo do como essa multiplicidade de gunas reage com o corpo da pessoa, isso faz muita diferença no como aquela pessoa tem a sua vivência. Pode ser com o álcool, pode ser com a maconha, pode ser com chocolate, pode ser com qualquer coisa que é mais diverso do que um ou dois atributos. No Ayurveda, quando você tem uma coisa assim muito nitidamente anti alguma coisa, por exemplo, a nema da pérsia é uma coisa nitidamente anti-pita. Porque tanto os sabores, os raças, as essências, quanto que a potência térmica, o víria, quanto que o efeito pós-digestivo, tudo isso é anti-pita. Mas no caso da maconha, ela é ao mesmo tempo leve, seca e no ato de fumar. Se eu administrar isso de outra forma, ela tem características mais untuosas. E ela tem um efeito também, que o cânhamo tem muito forte, de entrelaçamento. Ela tem uma capacidade muito grande de dar sustentação, dharana. Por isso que a indústria do cânhamo é uma indústria tão potencialmente potente. Não vamos entrar aqui nos aspectos políticos, legais, do que e por que a maconha foi proibida ao longo do tempo. O que importa é que se você fica fazendo, numa perspectiva ayurvédica, um uso muito contínuo da maconha, isso provavelmente vai perturbar o teu sistema metabólico profundo. E vai fazer com que você perca a capacidade metabólica, como se você estivesse jogando gás carbônico em cima da fogueira do teu agne, com um gás carbônico meio fedido. Lembra de uma perspectiva ayurvédica mais, digamos assim, simples? Namasteia Vivi, qualquer substância pode ser terapêutica. Pode ser um betume de xilagy, pode ser um chumbo, num medicamento com chumbo processado, pode ser água, que é uma das coisas que a gente vai responder na próxima pergunta, pode ser ar, pode ser alface, pode ser maconha, pode ser brame. No ayurveda não há nenhum tipo de preconceito em relação a qualquer tipo de matéria. Qualquer tipo de matéria devidamente processada e devidamente metabolizada pode ser terapêutica. E qualquer matéria, por mais, digamos assim, terapêutica que ela possa ser, por exemplo, sei lá, erva doce, mal metabolizada, mal processada, gera intoxicação, tá? Então, o ayurveda não tem essa visão tão dicotômica entre uma coisa que é benéfica e saudável, medicinal, versus uma coisa que é maléfica e deletéria e, digamos, venenosa. Isso no ayurveda, o processo de transformação, o processo de preparação, faz com que determinados atributos fiquem mais ressaltados ou mais escondidos. E no caso da maconha, voltando à pergunta, esse atributo de ficar fedido, que é o que agrava a pita, se você tem um uso muito recorrente, ele não agrava tanto pita. A pessoa, para, digamos, ficar muito chata e muito, digamos assim, reclamona na vida, ah, tem tempo que eu não faço isso, namastê, responde, mais uma edição aqui falando sobre por que maconha agrava a pita. Esse efeito da agrava a pita normalmente leva mais tempo. É aquele usuário contínuo e também numa dose não muito pequena. Em termos de agrava a vata, todo fumígio agrava a vata e trata a cafa. Então, no ayurveda, a gente tem um negócio chamado nirdosh, que é um cigarro ayurvélico, que é uma das coisas que o ayurveda usa como tratamento para o cafa no pulmão. É claro que isso não chega tanto no ocidente, mas na Índia, o ayurveda é bem mais, digamos assim, esquisito do que essa história de comprimido do Himalaya que a gente fica importando na internet, etc. Então, a maconha, quando a gente usa, ela tem um efeito vaso dilatador, ela ajuda a gente a relaxar, etc. Dependendo da quantidade, da forma que for usado e principalmente com o que for misturado, porque no ayurveda raramente a gente usa uma erva isolada. Seja um brame, seja um ashwagandha, seja um chatávare, pelo menos na forma como eu entendo a parte de farmacologia no ayurveda, a gente tende a misturar as ervas para que elas não fiquem muito polarizadas em torno de um atributo em si. A gente faz com que ela fique mais, assim, um time completo, em vez de ser só o atacante na cara do gol. Não estou te dizendo aqui que é válido necessariamente você continuar fumando maconha e nem é válido necessariamente você parar de fumar maconha. O ponto aqui não é esse. Em vez de maconha, a gente pode estar falando de erva doce, qualquer coisa seja. A gente tem que ver quais são os atributos que ela está beneficiando no teu sistema, qual é o horário, qual é a quantidade, qual é a periodicidade e quais as qualidades que a gente está falando aqui são os atributos de leve, pesado, etc. e tal, que estão fazendo com que a gente fique com o nosso vata, pita e cafim desequilibrado. O Facebook aqui acabou de me avisar que mais de seis pessoas compartilham este vídeo. Valeu, pessoal. Vai continuando aí a compartilhar o nosso vídeo para a gente poder acessar mais pessoas. Então, esse primeiro set é sobre por que a maconha agrava pita e não vata e como é que a gente faz com a oleação, por que de noite ele pode ser problemático ou não. Perguntas da querida Olga. Namastê, Olga. Grato pelas perguntas. Continuem mandando perguntas para cursos. Que toda quinta-feira, namastê, responde e, fechando o primeiro set de filmagem, vamos para o segundo set de hoje. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namastê. confiança-feira. Até a próxima. Obrigado.